Fala bro, tudo bom com você? Aqui é tio Wilma do iSIM trazendo mais uma novidade, mas desta vez vou te falar em, se você ficar aqui durante o vídeo todo, você vai ficar maluco como eu fiquei, Leonardo AI não sabe brincar, nós já fizemos aqui vídeos sobre o Leonardo AI, se você ainda não se inscreveu no Leonardo AI, você precisa ter uma permissão de acesso, então entra aí na internet, vê aí como é que faz, eles podem levar alguns dias aí para te liberar para usar a ferramenta, tá, então começa já fazendo pedido agora até, e para você ter acesso a essas maravilhas que eu vou contar aqui para você, é muito absurdo o que o Leonardo AI está fazendo, meu, ele foi muito além do normal, muito, muito, e eu não estou de brincadeira não, hein brother, vou falar com você aqui um pouquinho sobre o que ele está aprontando aqui e está deixando todas as outras ferramentas de geração de imagens e personalização de imagens no chão, cara, eles estão detonando, a ferramenta está ficando espetacular, para quem não sabe, o Leonardo é uma ferramenta que tem a parte paga, obviamente, que vai abrir muito mais opções para você, e ele também tem um sistema de moedinhas que ele oferece diariamente 150 moedas, que é mais do que suficiente para você brincar bastante aqui, é só usar de forma racional, tá, mas você vai conseguir fazer muitas coisas com essas moedinhas, a propósito, daqui 57 minutos no dia de hoje, minhas moedinhas vão renovar, então eu posso gastar um bocadinho aqui com vocês aqui, porque eu estou tranquilo, daqui a pouco ele renova, ele renova a cada 24 horas, e está faltando um pouquinho aqui, então, bom horário aqui para fazer o vídeo, queimar algumas imagens aqui, né, porque eu sei que ele vai renovar, então bora lá, quando você abre o Leonardo, depois de você ter o privilégio, né, de ter sido aprovado, para entrar na plataforma, você vai abrir e ver esse menu cheio de opções aqui e ferramentas, tá, são muitas coisas à sua disposição, no home ele mostra já as criações, né, que a galera tem feito, tem a community feed, que tem realmente as imagens que a galera tem produzido, ele ainda até muito organizado, por sinal, não vi nenhum tão organizado quanto eles, tem aqui o new, onde ele vai mostrar as mais recentes que estão sendo geradas, top, que provavelmente são as que estão sendo, recebendo muito mais likes, olha isso, 2700 likes, é porque realmente a imagem chamou a atenção, tá certo, tem a AL, né, e aqui, trending, é que está fazendo sucesso, provavelmente no momento, tá, muito legal, a galeria muito organizada, e já dá para ver a qualidade das imagens espetaculares, tá, não dá o que, não tem o que questionar com relação à qualidade, tá, muito bem, falando sobre essa qualidade, eu posso ir aqui no meu personal feed, vou mostrar algumas brincadeiras que andei fazendo com o meu famoso sapinho, que é, quem conhece aqui a, nosso canal, né, sabe que o iSIM tem como padrãozinho testar as ferramentas usando esse sapinho aqui, o sapinho do bar, e vamos vendo aqui as opções que ele me gerou, esses sapinhos aqui, eu estava fazendo testes nas novas ferramentas que foram disponibilizadas no gerador de imagens, tá, então, é, você depois não perca a oportunidade de vir aqui, ó, no AI Image Generation, e testar todas essas opções que estão abrindo agora mais recentemente, tá, o Control Net, o Tiling, que é sensacional, que é para fazer texturas sem costura, ou seja, texturas que podem usar em objetos de 3D, tá, o Control Net, ele é como se fosse um posing, ou seja, você põe lá uma imagem que você faz o upload dela, e ela vem, a imagem original numa posição, e aí você consegue gerar várias imagens respeitando a mesma posição, mesmo que seja um personagem completamente diferente do original, muito legal, é, obviamente, ele tem todos os controles de Guidance Scale, e ele oferece aqui várias opções de geração de imagens, eu recomendo que você deixe no 1 aí, para não gastar muito dos seus créditos, tá, mas quem tiver grana, faz o upgrade, é óbvio que o Leonardo AI tem dezenas de opções aqui também de geração, vários tipos de filtros, e que você pode usar qualquer um aqui, Leonardo Diffusion, Leonardo Creative, tudo isso aqui, são opções, e o Stable Diffusion, que é normalmente o mais estável também, que funciona muito bem, eu fiz, como você pode ver aqui, ó, no Stable Diffusion 1.5, fui variando aqui também os estilos, ó, Leonardo Style, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui com geração diferente, não estou achando aqui agora, mas enfim, entre as minhas imagens tem muitas, é, muito bacanas, aqui, a ferramenta também oferece um outro negócio, que dificilmente você encontra em outras ferramentas, tá, é o tal do Prompt Generation, que ele faz sugestões de prompt baseado num prompt que você dá, então você escreve um prompt bem legalzinho, e ele vai gerar um monte de opções para você, mas diante de tantas ferramentas, nós vamos falar sobre uma em particular, velho, é uma que deixou assim, eu absurdamente abismado, velho, não dá para entender onde os caras estão querendo chegar, é essa ferramenta aqui, ó, Training in Datasets, é onde a gente vai entrar hoje aqui, tá, quando você clica em Training in Datasets, ele vai abrir uma tela aqui, ó, onde você vai poder criar o que seria o seu próprio modelo de renderização, tem noção disso daí? Cara, assim como tem aqueles vários modelos status aqui, eu vou até abrir aqui o Leonardo, eu vou abrir o Playground para você ver, o Playground, ele tem essas opções aqui, ó, estou no outro aplicativo, tá, no Playground nesse momento, ele tem todos esses filtros aqui, ó, que variam os estilos e tudo mais, né, e fica definido aqui, tem um dos estilos do Playground, que é coisinhas de lã, que eles chamam de Wooletizer, esse padrãozinho, eu gerei aqui várias imagenzinhas de animais, de lã, só fui trocando o nome, dei um prompt bem simples ali, ó, né, como se fosse uma imagem fechada aí, de um animalzinho, corpo inteiro, cartonizado, para ele não tentar fazer realismo, e eu consegui aí 10 imagens que eu vou utilizar lá no Leonardo para poder fazer o que eu quero, que na realidade é criar o meu próprio modelo de renderização, é muito legal, então, eu já até criei aqui, tá, e você dá um nome do seu, você cria e dá um nome para o seu filtro e ele fica guardado na ferramenta, muito legal, eu chamei ele de Lani, justamente para dar uma mistura de português e inglês aqui, para a ferramenta não saber o que eu quero, se eu não, se eu não, se não, quem usar esse modelo aqui, não vai saber o que tem por trás dele, só vai ter o exemplo aqui de algumas imagens para a pessoa se balizar, ah, tá, se eu usar o Lani, ele vai gerar uma, alguma coisa de lã, é isso, a mistura aqui é a minha palavra que é animais de lã, por isso que eu chamei de Lani, e eu coloquei a descrição em inglês aqui, caso alguém queira usar ou aparecer lá, né, na lista dos perfis, né, vai acabar sabendo para que serve esse Lani que eu criei, aqui, ó, no Edit Dataset, é onde você cria o seu novo, o seu novo pacotinho, né, de imagens, e aí eles sugerem que você faça o seguinte, eu vou mostrar as regrinhas aqui um pouquinho, só para você ver, ó, para fazer um dataset e ter consistência, tá, você não pode usar imagens que são muito ruins, aqui, dá um exemplo aqui de um, de um exemplo ruim de imagem, por exemplo, imagem, ora, com um cara de retrato com esse perfil, outra é de cartoon, aí tem um outro retrato, ok, essa funcionaria bem com essa, entretanto, aí você já coloca uma série de um monte de dinossauros iguais aqui, o que não ajuda muito a inteligência identificar o que você quer, uma imagem cortada gigante, a outra aberta aqui sobre uma mesa, essa variedade de imagens ou repetições não ajuda a inteligência artificial a criar um modelo para você, tá, você tem que fazer algo mais ou menos assim, ó, que eles chamam de um bom dataset, todas no mesmo padrãozinho, a imagem normalmente é escolhida o padrão quadradinho, né, veja só, todas tem um padrão igual, de preferência aí, eles pedem um mínimo de imagens também, deixa eu ver se eles mostram aqui a quantidade, onde é que tá, deixa eu ver se tá mais embaixo ou mais em cima, eles falam aqui, parece que é um pouco, aproximada, aqui ó, de 8 a 15 imagens é o ideal, tá, eu fiz com 10 o meu, tá, o meu modelo, mínimo de 5 imagens, máximo de 30, então ele falou o ideal, eu coloquei 10 bem no meio aí do ideal, tá, e aí, se você seguir um padrãozinho como esse, onde os quadrinhos todos têm semelhança, pode ver que os bonequinhos são todos em pé, olhando pra frente, do mesmo jeitinho, um padrão só de imagem, isso vai dar inteligência ao seu modelo, quando alguém for querer fazer uma imagem que siga esse padrãozinho, vai ser, a inteligência vai entender o que se tá pedindo lá, então aqui ó, como se fosse criar um novo, tá, eu acho que eu não vou até o final, porque eu já criei um, tá, e eu vou te mostrar como a coisa caminha, né, você cria aqui ó, Create Dataset, a hora que você apertar o Create Dataset, ele vai permitir que você dê um nome pra o seu pacote, por exemplo, se você quiser usar alguma coisa específica, pensa aí comigo aí, vamos ver Stars, por exemplo, sabe, eu vou chamar Space Stars, coisa do tipo, tá, e aí você dá uma descrição, que você quer que isso aqui tenha a ver com coisas estelares, e aí você dá um Create Dataset, quando você der o Create Dataset, ele vai pedir alguns parâmetros pra você, e aí você cria todos esses parâmetros, o Create Dataset, o Create Dataset, agora sim, ele revisou aqui, viu, ó, então, ó, o meu eu chamei de Lani, aqui ó, o Job Name, que eles da Training, é Lani também, chamei, aqui, aqui a Instance Prompt, é o que eu chamei, todos esses padrões aqui, eu fui chamando de Lani, diz que a categoria era de Caracteres, aqui é o tamanho, ele pegou como médio, versão 1.5 do modelo, e aqui ele dá o status, quando fica pronto, porque quando você pede, pra produzir um dataset aqui, qualquer, ele vai levar um tempinho, para concluir, e vai te mandar um e-mail, dizendo que concluiu, o meu foi bastante rápido, nem tomou muito tempo, e ele já me disponibilizou, o meu dataset, a qualquer momento, você pode editar o seu dataset, eu vou clicar aqui, Edit Dataset, ó, ele permite que você, inclua novas fotinhas, se quiser, ele permite que você, elimine uma imagem, dentro daqueles parâmetros, né, acho que inclusive, do de 8 a 15, você pode incluir, mais imagenzinhas aqui, para ajudar, a inteligência, a entender o que você quer, mas imagine, que você criou, um set desse aqui, de imagens, está treinando o negócio, né, e agora, nós vamos fazer um teste aqui, para ver se ele, realmente entende, eu vou dar um prompt, para ele, aqui no, no Image Generation, sem, cara, sem dar nenhuma chance, para ele pensar, no que, que é que vai sair, então, eu só escrevi aqui, ó, em inglês, uma tartaruga, e vou, selecionar aqui, ó, quando você vem aqui, ó, em Custom Model, Custom Model, ou seja, eu não selecionei, nenhum desses aqui, Stable Defusion, eu fui em Custom Model, e aí, ele abre as opções aqui, o meu Lani, está na lista, tá, tem até uma opção aqui, de View, aí, ele mostra aqui, View, do Tewil, Mutau, é, chama-se Lani, o Litais e Animals, que aí, está lá, Stable Defusion 1.5, o tamanho, da, da resolução, é esse, tá, inclusive, as fotinhas, que você for usar, quando você for criar o seu, procura manter o padrão, igual aqui, todas elas, tendo o mesmo tamanho, tá, quando você for, procurar ali, as 10, 15 imagens, para formar, categoria, caracteres, tá vendo, tamanho médio, e aí, você pode, gerar imagens, usando esse modelo, então, quando eu clicar em, Generate, ele sobe aqui, Instant Prompt, para Lani, e aí, ele fala, é, que ele está, sugerindo aqui, que você faça, um Prompt, né, ó, nós, recomendamos bastante, que o Prompt, tenha a ver, é, tenha consistência, com a Dataset, tá, bom, como eu, meu, Dataset, é de animais de lã, eu coloquei uma, tartaruga, eu não vou dizer, que eu quero uma tartaruga de lã, não vou dizer nada, o próprio modelo, tem que fazer isso por mim, tá, agora, ele já tem aqui, um modelo, treinado, que, que é capaz, né, de fazer, o máximo que você pode, pôr aqui, ó, são negativas, para não deixar, ele, sair um bichinho mal feito, mas, nem negativas, eu vou pôr nessa primeira geração, então, eu coloquei, que é uma tartaruga, e usei o padrãozinho meu, que seria, de bichinhos de lã, beleza, então, vou dar um Generate, consumir um dos meus, Tocans aqui, e vamos ver, o que acontece aqui, vamos ver, se eu não vou passar vergonha, aqui na frente, todo mundo, né, não vai me derrubar, Leonardo, AI, fiz a maior propaganda de você, e agora, você tem que fazer, a coisa funcionar, olha isso, viu só, cara, é impressionante, eu treinei, meu próprio modelo, você pode fazer o mesmo, aqui no AI, tá, acredito que ele permita, fazer mais do que um, eu só não fui até o fim, com vocês, lá na criação, porque ele tem uma limitação, para criar modelos, e eu estou querendo, pensar, né, a melhor, o melhor set, que eu vou fazer aqui, para deixar mais um set guardado, tá, é incrível, não é, incrível, você consegue criar agora, o seu próprio modelo, para ajudar a comunidade, e também você, para quando você quiser, fazer, é, personagens aí, né, bem bacaninhas, você viu, eu só escrevi, tartaruga, em inglês, usei o prompt, que já tem a inteligência própria, não dei muitas ferramentas, para ele, e ele, já entendeu, que eu queria uma tartaruga, de lã, isso se chama, dar inteligência, ao seu, é, ao seu, gerador de imagens, inteligência, personalizada, cara, é demais, não é, é muito demais, e ainda aqui, ele fala, para treinar, ainda mais, aqui, o modelo, não sei, se você clicar aqui, ele vai fazer algo, diferente, é, aqui, está dizendo, que tem 10 imagens, não sei o significado, desse sinal, mas a gente, acaba descobrindo, então, cara, você pode, a qualquer momento, o edit é por aqui, porque se eu clicar, o edit aqui, é para criar um novo, é um novo, o dataset, e aqui, quando você clica o edit, dentro do dataset, que você criou, aí sim, você pode incrementar, novas imagens, vamos dar um exemplo, aqui, a gente tem um conjunto, de animais, aqui, né, eu quero dar uma, incrementada, no negócio, então, eu vou lá, na minha, fonte de informação, e vou trocar, aqui, ó, o animalzinho, aqui, no, eu estou aqui, no, playground, tá, onde eu me sinto, bastante confortável, aqui, para gerar imagens, porque eu tenho direito, a mil imagens, por dia, tá, se você não conhece, o playground AI, é o concorrente, mais a altura, aqui, do Leonardo AI, vamos lá, vou colocar aqui, elefante, criar mais um, mais um bichinho, tá, para pôr lá, dar um generate, como aqui, eu já escolhi, no, no playground, que eu quero, de lã, né, já dei a dica, corpo inteiro, estilo cartoon, e aí, o que ele vai fazer? Ele vai, gerar, um elefantinho, de lã, para mim, tá bom? aí, eu pego, esse elefantinho, vamos lá, vamos fazer, o download, do elefantinho, deixar junto, com todos, os meus outros, animais, correto, e aí, eu volto, lá no Leonardo AI, onde eu estou, fazendo a edição, do meu, dataset, né, eu vou fazer, um upload, de mais uma imagem, aqui, ó, upload, vou escolher, aquele elefantinho, que eu acabei, de criar, cadê ele, tá aqui, ó, abrir, e ele vai fazer, parte, da minha coleção, agora, mais um item, aqui, o elefantinho, para ajudar, você pode, treinar, o modelo, e aí, quando você, aperta em, train, eu só, tenho, uma preocupação, né, se você, clicar, start training, aqui, consumir, o último modelo, de treinamento, que eu tenho, tá, não sei, se é isso, aqui tem, no advanced set, está fechado, tá, e quando, eu cliquei aqui, ó, agora sim, apareceu aquela tela, tá, que eu te falei, aonde ele pede, todas as informações, que está no LAN, o tamanho da resolução, ele só tem duas, tá, ó, 768, ou 1512, a categoria, está como general, aqui, se você coloca caracteres, que é o caso, tá, mas tem várias opções, aqui, que você pode optar, é, não, não vamos escolher, essa opção aqui, o modelo, description, é onde eu escrevi, lá, que era, de LAN, né, animais de LAN, stable diffusion, 1.5, tem mais uma opção, no 2.1, que aí, é o 768, e aqui, você dá um nome, que eu chamei, de, a lane, a lane, para ele, para ele salvar, eu não vou concluir, essa operação, deixei só, o elefantinho, guardado ali, tá, na minha coleção, ele fez, faz parte, agora aqui, do meu, data set, beleza, como eu já tinha, feito um treinamento, eu não vou gastar, meu segundo, e último, treinamento, que eu não sei, quanto tempo, vai levar, para devolver, se é por dia, ou se nunca mais, eu vou ter, vou ter só, dois, data sets, à disposição, às vezes, é a limitação, no momento, que a ferramenta, dá, ou porque, ela está querendo, cobrar pelo serviço, ou porque, também, tem a limitação, do sistema, né, vai, vai, imagina, o cara sai criando, aqui, 300 modelos, tá certo, não esqueça, tá, quando você, concluir, a solicitação, do treinamento, ele vai entrar, aqui, no menu, chamado, job status, ele pode levar, meia hora, não sei, quanto tempo, para te mandar o e-mail, ele vai ficar, dizendo aqui, que ainda está, processando, não está à disposição, quando ele aparecer, done, aí, você já pode, utilizar o seu modelo, como eu fiz aqui, no image generation, certo, ó, vamos trocar de bichinho, aqui, vamos fazer um outro, pensa aí, um outro animalzinho, que ainda não está, na minha lista, vamos lá, um jacaré, um alligator, foi que eu fiz, a geração do alligator, olha lá, alligator de lã, funcionou, né, é sensacional, não é, fala sério, vai dizer, que você não gostou, isso aqui, já não vale, uma curtida, aqui no iSIM, não vale, uma inscrição, ah, brother, não perca a chance, aqui, de acompanhar, nosso canal, ainda vamos falar, muito, da ferramenta, Leonardo, porque eu sei, que o Leonardo AI, é sensacional, é show de bola, tem muitos recursos, aqui, para nós aprendermos, tá, é, lidarmos aqui, com as ferramentas, eu gosto demais, do Leonardo, cara, sinceramente, ele está, no nível, para competir, forte, aí, matando, o Mid Journey, que virou mercenário, enquanto ele oferecer, 150 moedinhas, para a gente se divertir, que está de boa, tá, então, a única dificuldade, é você ser aprovado, para entrar na ferramenta, então, já fez sua inscrição lá, faz seu pedido, brother, espera lá, e fica ansioso, porque, só de olhar esse vídeo aqui, eu imagino, que você está doido, para usar a ferramenta, brother, lá vai meu carimbo, aí sim, para o Leonardo, mais uma vez, um grande abraço, e até a próxima, valeu, e... ah, a... ah, 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 Legenda por Sônia Ruberti